O início do mês de setembro marca o dia do profissional de educação física e para comemorar esta data, a Univali excediou a sétima jornada catarinense de educação física. Durante dois dias, o evento realizado no campus Itajaí buscou qualificar estudantes profissionais, além de criar conexões e estimular a pesquisa. Principalmente no mundo contemporâneo, onde a atualização é constante. Então, aquilo que eu fazia antes na escola, na academia, no treinamento esportivo, isso tem se transformado e o profissional não pode ficar para trás. Então, esse não ficar para trás está atrelado à formação profissional. E aí é muito interessante quando a universidade abre as portas para fazer isso. Então, a gente é, a principal atribuição da universidade é a formação inicial. Mas a gente também precisa pensar na preocupação de como a gente atualiza esses profissionais, como a gente dá elementos para que eles possam vir melhorar a sua prática diária. Nós entendemos que hoje a nossa região, a região da Anfre, também precisa trazer um pouco mais de conhecimento para os nossos profissionais, nossos gestores e nossos acadêmicos também. Então, a gente já agradece a oportunidade de estar aqui dentro da Universidade do Vale Itajaí como a grande parceira da sétima jornada Catarinense de Educação Física. Na programação, que contou com a participação de aproximadamente 2.500 acadêmicos, professores e profissionais da área, além das palestras e workshops, foram realizados 16 cursos nas áreas de licenciatura e bacharelado, com temáticas como reabilitação cardiovascular, saúde na escola e preparação física de atletas. Educação física é uma profissão muito dinâmica e nós temos que estar sempre conectados com a inovação. Hoje que nós estamos trazendo a inovação disruptiva para a orientação de talentos, detecção de talentos, preparação física de atletas, preparação técnica e tática para atletas. A abertura oficial da jornada ocorreu na primeira noite do evento em uma recepção calorosa, com música e descontração. Durante a solenidade realizada no Teatro Adelaide Konder, profissionais foram premiados com a medalha do Mérito da Educação Física. E na sequência, o público presente pôde prestigiar a palestra 101%, em busca do excepcional, com o recordista mundial e único ouro olímpico da natação brasileira, César Cielo. Na oportunidade, ele relatou sua vivência no esporte de alto rendimento. Se vocês querem trabalhar em alta performance, tem que subir o nível do jogo. Não é treinar bem, tem que treinar muito bem. Não é comer bem, é comer bem de forma excepcional. Não é fazer as coisas simplesmente porque tem que ser feito de uma forma bem feita, tem que fazer muito bem feito. Cielo brigando com Benar, Cielo brigando com Benar, Cielo brigando com Benar. Vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo, vamos Cielo. É ouro, é ouro, é ouro, é ouro do Brasil, é ouro, é ouro do Brasil. Brasil.